Na vida, sempre existe alguém procurando alguém. Encontrar esse alguém é uma outra história. Mas eu não quero encontrar alguém. Todo mundo quer encontrar alguém. Amo no primeiro lugar. O que acontece? Acabou de acontecer comigo. Quando se encontra esse alguém... Eles moram em um apartamento muito grande, em 5th Avenue. 5th. 5th. A primeira impressão é para sempre. As primeiras palavras são importantes. Do you prefer on the top or below? I beg your pardon. Os primeiros encontros são decisivos. Lindo, né? Muito doido. Muito doido? A primeira vez é inesquecível. Cam is coming to real. 1,90m. Cabelo pela pintura. Do you think she'll be disappointed? No. O diretor indicado para o Oscar, Bruno Barreto, lança um segundo olhar sobre o amor à primeira vista. Estou toda arrefeada que das coisas. É, vai ver. Ela é bonita? Ela foi a garota que eu conheci, Penila. Pelo Paulo? Pelo Paulo, sou eu, Tânia. Como assim? Lace muito doido. Está levando o peito. Peito! Ela é muito sexy. Antônio Fagundes. Amy Irving. Alexandre Borges. Pedro Cardoso. Drinca Moraes. Participação especial, Débora Bloch. Bossa Nova. A diferença entre amor e love.